das paróquias de Vizela, Santo Adrião, das paróquias de Maureles, Vila Boa, Quires e Castelões e das paróquias de São Mamede e São Martinho de Recezinhos. É com alegria que vamos celebrar. Colocamos-nos de pé e acolhemos a imagem da Virgem Maria que aqui nos conduz ao altar de seu filho e cantamos Ave, Ave Maria. Amém. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria, cercana de luz, nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Irmãos e irmãs, vimos a presença do Senhor, desse Senhor que mora no lugar alto, mas que prepara para nós uma casa, abrindo as suas mãos e saciando todas as nossas fomes. É como corpo de Deus aqui reunido, que celebramos a festa, que é a Páscoa do Senhor. E é por isso que dizemos com voz forte, o Senhor é de facto a nossa força e o nosso vigor. Cantemos. Amém. 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 É a força e o vigor do Seu povo, é a força e o vigor do Seu povo. Cantai a Deus, entoai um cântico ao Seu nome, abriga-me para aquele que avanças sobre as nuvens. O Seu nome é Senhor, exultai na Sua presença, cantai a Deus, entoai um cântico ao Seu nome, abriga-me para aquele que avanças sobre as nuvens. A morada santa, Ele prepara uma casa para o povo, é a força e o vigor do Seu povo, é a força e o vigor do Seu povo. Quando saíeis ao Deus, à frente do vosso povo, e avançáveis pelo deserto, A terra que meia, e os céus destas meia, o céu e a água, A presença do Deus, o Senhor, o Deus que já é. A morada santa, Ele prepara uma casa para o povo, é a força e o vigor do Seu povo, É a força e o vigor do Seu povo. A morada santa, Ele prepara uma casa para o povo, é a força e o vigor do Seu povo. A morada santa, Ele prepara uma casa para o povo, é a força e o vigor do Seu povo. A morada santa, Ele prepara uma casa para o povo, é a força e o vigor do Seu povo. A morada santa, Ele prepara uma casa para o povo, é a força e o vigor do Seu povo. A morada santa, Ele prepara uma casa para o povo, é a força e o vigor do Seu povo. A morada santa, Ele prepara uma casa para o povo, é a força e o vigor do Seu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito amados peregrinos, de habla hispana, o Senhor esteja convosco. Cari e peregrino de língua italiana, o Senhor é si a convoy. To our beloved English speaking pilgrims, the Lord be with you. Caríssimos irmãos e irmãs, reunimos-nos para celebrar a nossa fé. Formamos uma vasta Assembleia, uma Assembleia que por causa deste calor está um pouco dispersa neste vasto recinto de oração, mas uma Assembleia que se sente unida nos mesmos sentimentos para dar graças a Deus por tudo o que Ele faz por nós. Permitam-me que hoje saúdo de forma muito especial o grupo que vem em Peregrinação Nacional e que tive a oportunidade de encontrar à entrada do recinto de oração o grupo dos paraquedistas Nossa Senhora de Fátima. Preparamos o nosso coração para este encontro com o Senhor. Neste dia em que queremos rezar de forma especial pelos avós e pelos mais idosos, preparemos o nosso coração, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rugueis por mim e a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Glória a Deus na terra e nos céus, glória, glória, paz da terra. Glória a Deus na terra e nos céus, glória, paz da terra e nos céus. Glória a Deus na terra e nos céus, glória, paz da terra e nos céus. Glória a Deus na terra e nos céus, glória, paz da terra e nos céus. Glória a Deus na terra e nos céus, glória, paz da terra e nos céus. Glória a Deus na 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 terra e nos céus. Amém. Amém. Podemos. Podemos. Senhor nosso Deus, protetor dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos, por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Segundo Livro dos Reis Naqueles dias, veio um homem da povoação de Baal Salisa, e trouxe a Eliseu, o homem de Deus, pão feito com os primeiros frutos da colheita. Eram vinte pães de cevada e trigo novo no seu alforge. Eram vinte pães de Deus, Eliseu disse, Dá-os a comer a essa gente. O servo respondeu, Como posso, com isto, dar de comer a cem pessoas? Eliseu insistiu, Dá-os a comer a essa gente, porque assim falou o Senhor, Comerão e ainda há de sobrar. Deu-lhes e ele comeram, E ainda sobrou, Segundo a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Salve-lhes e ele comeram, E o Senhor, O Senhor, E o Senhor, E o Senhor, E o Senhor, Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Ó Zé, Cristo, Senhor, é o vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Todos têm os olhos postos em vós e a seu tempo lhe deis o alimento. Abris as vossas mãos e todos se aciais generosamente. Ó Zé, Cristo, Senhor, é o vosso reino e anunciem os vossos feitos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos O Senhor está perto de quantos o invocam De quantos o invocam em verdade O Senhor é o vosso reino e anunciem os vossos feitos. O Senhor é o vosso reino e anunciem os vossos feitos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios Irmãos, eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-vos que vos comportéis segundo a maneira de viver a que fostes chamados. Procedei com toda a humildade, mansidão e paciência Suportai-vos uns aos outros com caridade Empenhai-vos em manter a unidade de espírito pelo vínculo da paz Há um só corpo e um só espírito, como há uma só esperança na vida a que fostes chamados Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo Há um só Deus e Pai de todos Que está acima de todos Atua em todos E em todos se encontra Palavra do Senhor Irmãos e irmãs, em festa renovada que agora escutamos o Santo Evangelho Será proclamado em português, espanhol e italiano De pé, aclamemos Palavra do Senhor Aleluia 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 Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a nós, Senhor! Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, ou de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, por ver os milagres que ele realizava nos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima à Páscoa a festa dos judeus. Erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, Onde devemos de comprar pão para lhes dar de comer? Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe. Duzentos denários de pão não chegam para dar um bocadinho a cada um. Disse-lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro. Está aqui um rapazito que tem cinco pães de cevada e dois peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus respondeu, Mandai-os sentar. Havia muita erva naquele lugar e os homens sentaram-se em número de uns cinco mil. Então Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes, e comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos, Recolhei os bocados que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram doze cestos com os bocados dos cinco pães de cevada, que sobraram aos que tinham comido. Quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram a dizer, Este é, na verdade, o profeta, que estava para vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-lo para o fazerem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aleluia! 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 Agora, Jesus subiu así a montanha e sentiu Allíz con sua discípula. Entenc что сем dia com os discípulos. Estou perto era tempo na Pascua, na festa dos judíos. Jesus levantou os olhos e voltar ao ver que vim 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 diante, imensurформ tresses. Diz a acção de graças e o repartiu aos que estavam sentados E o mesmo todo o que quisieron do pescado A gente então, ao ver o signo que havia feito, dizia Este sim que é o profeta que tinha que vir ao mundo Aleluia! 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 In quel tempo, Gesú passou all'altra riva del mare de Galilea, cioè de Tiberiade Gesú salí sul monte e lá si pose a sedere con i Suoi discepoli Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei Allora Gesú, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da Lui Prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti E lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva Questi é davvero il profeta, colui che viene nel mondo Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Caros peregrinos aqui presentes neste recente, Sinto do Santuário de Fátima ou que acompanhais a transmissão desta celebração O Evangelho agora proclamado apresenta-nos o gesto extraordinário de Jesus Que multiplica os pães e que sacia a multidão A primeira leitura apresentava-nos já um outro episódio semelhante Que tinha o profeta Eliseu por protagonista e que de algum modo anunciava este gesto de Jesus Proclamado no Evangelho Quer a primeira leitura, quer o Evangelho mostram-nos que Deus nunca fica indiferente Diante da fragilidade humana, diante do sofrimento humano O gesto extraordinário de Jesus, tal como o gesto extraordinário do profeta Eliseu Não nasceram da necessidade de recolher aplausos Não nasceram da necessidade de deixar maravilhados aqueles que procuravam Jesus ou Eliseu Estes gestos extraordinários nascem da compaixão Da compaixão diante do sofrimento E esta atitude compassiva, diz-nos a Sagrada Escritura hoje Potencia os gestos de partilha Porque reparem Na maior parte dos casos nós prendemos-nos ao gesto extraordinário E não reparamos suficientemente Na condição Na condição prévia Naquilo que possibilita esse gesto extraordinário A partilha Quando oferecem a Eliseu os pães de trigo e cevada Como primícias da colheita O profeta não os conservou para si Repartiu-os pelas pessoas que o rodeavam Mas trata-se aqui de uma sucessão de gestos Que revelam generosidade e vontade de partilhar Do homem que leva os dons ao profeta Do profeta que os não guarda para si Mas os manda distribuir às pessoas presentes Do mesmo modo no Evangelho Jesus compadece-se da multidão E não fica de braços cruzados Diante da fome de pão e de sentido Daqueles que o procuram Mas o milagre acontece Graças à generosidade De um rapazito ali presente Diz o Evangelho Que tinha cinco pães e dois peixes E essa foi a condição para o milagre que Jesus realizou Foi a partir dessa partilha Que Jesus pôde multiplicar os pães e os peixes Por isso Jesus mostra-nos no Evangelho Que é o pão partido e partilhado Que alimenta a multidão Que a todos sacia A descrição da multiplicação dos pães sugere pois Que quando somos capazes de sair do nosso egoísmo Quando somos capazes de ultrapassar A indiferença diante das necessidades dos outros E nos dispomos a partilhar os dons recebidos de Deus Esses dons chegam para todos E ainda sobram A generosidade A partilha A solidariedade Não empobrecem Não nos empobrecem São antes geradoras de vida E de vida em abundância Deus continua a fazer milagres Continua a fazer milagres hoje Mas fala-os através de nós Hoje Jesus continua a multiplicar os pães E a saciar a fome Mas fala-o através da nossa partilha E da nossa atenção aos outros Àqueles que estão ao nosso lado E que precisam da nossa ajuda E por isso A palavra de Deus proclamada É um grande desafio para a vida de todos nós O desafio a vencermos permanentemente a indiferença A vermos o sofrimento que nos cerca E a irmos ao seu encontro Com vontade de contribuir para a sua solução São estas atitudes De compaixão E de partilha Que depois das aparições Encontramos nos santos pastorinhos de Fátima Compaixão pelos pecadores Que leva os pastorinhos a não se pouparem A sacrifícios por eles Compaixão pelos mais pobres Que junto deles não tinham o suficiente para viver E uma compaixão que os leva A partilhar o pouco que têm Atenção aos que estão ao seu lado Procurando em nada os fazer sofrer São para nós Um exemplo Destas atitudes De compaixão e partilha Hoje celebramos o dia mundial dos avós E dos idosos E esta celebração Se nos convida a dar graças a Deus Pelos nossos avós E a rezar por eles Exorta-nos também A partilha A compaixão E a solidariedade Na mensagem para este dia O Papa Francisco Reconhece que a solidão É a dramática situação De muitos idosos A solidão e o descarte dos idosos São por isso um desafio premente Para todos nós De facto São tantos os idosos Que se sentem abandonados e sós São muitos os idosos Que vivem com graves dificuldades Por não terem condições de vida Depois de uma vida de trabalho São muitos os idosos Que continuam abandonados Em camas de hospitais E por este motivo O Papa Na mensagem para este dia Diz-nos A atitude egoísta Que leva ao descarte E à solidão Contrapunhamos O coração aberto E o rosto radioso De quem tem a coragem De dizer Não te abandonarei E de seguir Um caminho diferente Ajudar A vencer A solidão Dos idosos É também Uma forma De partilha Capaz De realizar Milagres Caros peregrinos A multiplicação Dos pães É símbolo Da Eucaristia Em cada Eucaristia Jesus Continua a realizar Para nós Este milagre Da multiplicação Dos pães Peçamos Que torne o nosso coração Atento Às necessidades Dos outros E nos disponha À partilha Para que por meio De nós Ele possa continuar A multiplicar Os pães E a saciar A fome E que possa continuar Também Por nosso intermédio A vencer A solidão De todos aqueles Que se sentem Sós Que se sentem Obrigado. Irmãos e irmãs, tomando como figuras tutelares São Joaquim e Santana que a Igreja celebrou há poucos dias, rezamos hoje por todos os avós pela sua missão na família humana. Depois da oração que acompanharemos com atenção, consagrá-los-emos a Deus por intercessão da Virgem Santa Maria. Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, aqui viemos a Fátima nesta data em que a Igreja celebra a festa de teus pais, São Joaquim e Santana e o dia dos avós. Ó Mãe da Esperança, trazemos no coração os nossos filhos e netos. Desejamos para eles a vida, a paz, a alegria, a felicidade. Sabemos que a esperança é a essência da vida e que nenhum ser humano chega a ela só pelas suas forças. Desejamos que a esperança é a esperança. Vivemos tempos difíceis, tempos de crise e a esperança parece definhar no coração de muitos. E sabemos também que o ser humano sem Deus fica privado de esperança. Conheces as nossas apreensões e dores. Ensinámos aos filhos e netos os caminhos de Deus e da Igreja. E agora vemos alguns deles trilharem outros caminhos. Transmitimos os valores sagrados da família, da fidelidade e do amor. E há quem se feche a estes valores e ache que tudo isto está ultrapassado. Queremos continuar a procurar fé, com audácia e sem respeitos humanos. Queremos ser força de elevação para o alto, para Deus. Queremos ser elo a unir a todos no seio das nossas famílias. Queremos ser memória viva, para que os nossos filhos e netos descubram as suas raízes e as acarinhem. Ó Mãe de Deus e Mãe da esperança, guia-nos pelos caminhos da vida e da santidade. A ti nos entregamos e consagramos. A ti nos entregamos e confiamos os nossos filhos e netos. E que todos possam descobrir um dia a estrela da esperança e, guiados por ela, chegar ao Porto Seguro, ao dia sem o caso. Amém. Amém. Nos Krivais, Wonos e Mãe de Jesus Cristo, O nosso nos redentores a quem seguimos. No Xai nos esqueça e Ele nos me lembremos Momê com amor perfeito e na esperança. Amém. Amém. E agora juntos, professemos a nossa fé em Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho Nigérico de Deus, Nascido Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, Gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, para a nossa salvação, desceu do céu. E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede o Pai e o Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Profeço em um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos com fé a Deus Pai, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador, pelas necessidades de todos os homens e mulheres, cantando, cheios de confiança. Salve-se, Senhor, nossa forma. Salve-se, Senhor, nossa forma. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelos Bispos e Ministros Sagrados e por todo o povo redimido por Cristo, oremos. Saciai, Senhor, é nossa forma. Pelos que tomam a defesa dos mais fracos, pelos que creem na misericórdia de Deus, pelos justos e por todos os pecadores, oremos. Saciai, Senhor, é nossa forma. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la. E, contra as premissas da guerra, que continuamente renascem, leve os decisores políticos a construírem em um mundo novo, oremos. Saciai, Senhor, é nossa forma. Pelos avós, que no seio da família ajudam os pais a modelar o coração dos filhos, para que o Espírito Santo os ilumine, oremos. Saciai, Senhor, é nossa forma. Pelas mulheres, a quem roubaram a dignidade, por todos os homens, a quem negam os seus direitos, e pelos que sofrem pelo nome de Jesus, oremos. Saciai, Senhor, é nossa forma. Pelos que batem à porta dos amigos, pelos que põem a esperança só em Deus, e por aqueles que não encontram quem os ajude, oremos. Saciai, Senhor, é nossa forma. Por todos nós, aqui presentes em Assembleia, pelos batizados da nossa Diocese, e pelos defuntos da nossa comunidade, oremos. Saciai, Senhor, é nossa forma. Deus, de infinita bondade, que abris as vossas mãos e saciais a nossa fome, faze-nos repartir com quem ou não tem o pão que sobeja em nossas mesas. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Arrucamos. Amém. O Espírito, pelo vínculo da paz, cantar músico, cantar o sol, Senhor, uma só fé, um sol e o Espírito. Amém. 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 Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quisestes reconduzir à unidade do vosso povo os filhos dispersos pelo pecado para que a Igreja reunida na comunhão da Trindade apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Sanctus 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 Homilus Deus Sanctus 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 Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo. Tomei todos e coma bem, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Digo ao modo no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças. E deu aos seus discípulos, dizendo. Tomei todos e beba bem, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Tomei todos, faz a isto em memória de mim. Mistério da fé. Amém. 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 com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os Ministros Sagrados. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos, que adormeceram a esperança da ressurreição de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco, Marto e Santa Jacinda e todos os santos que deste o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos as vossas louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer Amém. 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 Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso Senhor, e a glória para o Senhor. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Amém. Saudai-vos na paz de Cristo. Amém. A paz seja contigo. A paz seja contigo. Amém. 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 Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor Deus. Amém. 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 Preparais a mesa para mim E o meu cálice transborda Preparais a mesa para mim Preparais a mesa para mim E o meu cálice transborda Preparais a mesa para mim O Senhor é meu castor E o meu cálice transborda Preparais a mesa para mim E o meu cálice transborda Preparais a mesa para mim E a me guia por centas direitas E o meu cálice transborda E o meu cálice transborda Preparais a mesa para mim Preparais a mesa para mim E o meu cálice transborda Preparais a mesa para mim E o meu cálice transborda Preparais a mesa para mim E o meu cálice transborda Irmãos e irmãs Ao tomarmos parte Ao tomarmos parte na mesa da palavra Ouvíamos que o Senhor alimenta o seu povo Preparando-nos a mesa da refeição O alimento mais excelso Que agora comungamos Faz de nós um povo Faz de nós um só corpo Em Cristo Jesus Aqui, neste lugar Comungando do corpo de Cristo Exprimimos claramente esta verdade Que como o apóstolo também cantamos Formamos sim um só corpo Em Cristo Jesus Todos nós que comungamos O mesmo Senhor Tornamos sim um só corpo O mesmo Céu Todos nós que convocamos o mesmo Senhor Turmamos o Salvador em Cristo Jesus Há um só corpo e um só Espírito Os bostos chamados a uma só expressão Turmamos o só corpo Em Cristo Jesus Todos nós que convocamos o mesmo Senhor Turmamos o só corpo Em Cristo Jesus Há um só Senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus e Pai Que está acima de todos e em todos Turmamos o só corpo Em Cristo Jesus Todos nós que convocamos o mesmo Senhor Turmamos o só corpo Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Turmamos o só corpo Em Cristo Jesus Todos nós que convocamos o mesmo Senhor Turmamos o só corpo Turmamos o só corpo Sem proclamarmos Sem proclamarmos esse sentimento de ação de graças Dizemos assim com voz plena Por tudo o que o Senhor faz por cada um de nós Deo graças Deo graças Graças a Deus Deo graças 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 Mea Deo graças Deo graças Deo graças Teu graças, teu graças, e trazemos subjerem noção. Teu graças, teu graças, teu graças. Oremos. Senhor, que nos deste-vos a graça de participar neste divino sacramento, memorial perene da paixão do vosso Filho, fazei que este dom do seu amor infinito sirva para a nossa salvação. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos peregrinos, lembramos que no próximo sábado, 3 de agosto, é primeiro sábado do mês e por isso faremos a devoção pedida por Nossa Senhora, a devoção dos primeiros sábados. Às 11 horas celebraremos a missa na Basílica da Santíssima Trindade. Às 14 horas, a hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria, na Capelinha das Aparições e, às 15 horas, a meditação e a adoração eucarística na Basílica da Santíssima Trindade. Lembramos também que diariamente, às 21 e 30, rezamos o Rosário na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas. O Presidente da Assembleia que formamos vai agora invocar sobre nós a benção do Senhor. Com ela, benze também os objetos religiosos que temos connosco e que levamos como memória da peregrinação à Cova da Iria. Caros peregrinos, neste dia dos avós e dos idosos, não esqueçamos, os mais velhos, procuremos ir ao seu encontro, procuremos ser solução para a sua solidão. Mas não esqueçamos também a exortação do Evangelho a sermos instrumento dos milagres que Deus quer continuar a realizar através de um coração compassivo e através da nossa generosidade e espírito partilha. Desejo-vos a todos um santo domingo. Invoque sobre vós a benção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Amém. 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 Amém.